E o cacique Raoni foi recebido pelo Papa Francisco no Vaticano. O líder da tribo Kayapó está na Europa há três semanas denunciando o desmatamento na Amazônia. Ele afirma que a floresta está ameaçada pelo agronegócio e pelas madeireiras. Raoni pediu o apoio de chefes de Estado para salvar a Amazônia. Ele tem no Papa um aliado. Francisco, em seus discursos, já atacou o que ele chamou de exploração insensata no meio ambiente. O encontro dos bispos em outubro será dedicado à floresta.